emissoras do rádio. Amanhã, terça-feira, dia dezenove de março, os séries da UFRN irá se dar o evento A Água nos Une, o Clima nos Move, vamos cuidar das águas do Ciridó. O evento integra a programação da semana estadual da água no Rio Grande do Norte, que acontecerá de dezoito a vinte e dois de março, de forma descentralizada. O seu início se dará no dia dezoito em Natal, portanto, hoje, e o encerramento no dia vinte e dois, também em Natal. No período de dezenove vinte e um, haverão eventos descentralizados nas bacias hidrográficas do Rio Grande do Norte. O evento em Caicó será amanhã, das oito ao meio-dia, no auditório dos séries da UFRN. O tema será A Água nos Une, o Clima nos Move, vamos cuidar das águas do Ciridó. Irá integrar representantes das instituições públicas, sociedade civil organizada, agricultores, pescadores, estudantes, professores e servidores. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora aqui nos estudos com o professor Yuri Santos, ele que é do curso de Geografia da nossa UFRN, também por telefone, nós vamos já já conversar com o Procópio Lucena, que irá representar aqui o IGARN e também o CBH, PPA, que são parceiros desse encontro que irá acontecer amanhã aqui em Caicó. Professor, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama noventa e cinco, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia ouvinte do Panorama noventa e cinco. Primeiramente, queria agradecer, né, Marcos, esse espaço que você sempre dá, né, a UFRN no seu programa, né, para a gente divulgar, né, as ações do CERES, né, isso é muito importante, né, para que a sociedade, ela tenha conhecimento, né, das ações que são desenvolvidas na UFRN aqui para o nosso Ciridó, né, então... Como é que surgiu a ideia de trazer para Caicó e esse evento? Bom, esse é um evento, né, que como você colocou, ele é um evento tradicionalmente, ele é feito, eh, em Natal, né, essa semana estadual da, das águas, né, é feito em Natal, mas o, o IGARN junto com a Secretaria de Meio Ambiente, né, do Estado resolveram esse ano fazer de forma descentralizada, né, e aqui em Caicó, a UFRN entrou com parceiro, né, para realizar, eh, esse evento. E a programação do caso, ela irá acontecer aqui em Caicó somente amanhã, né, isso? Isso, isso, pela manhã das oito ao meio-dia, né, no auditório do Séris, aqui na UFRN, né, a gente vai ter, né, essa programação que a gente vai contar, né, com atividades culturais, uma mesa de diálogo, né, em que a gente espera ter um amplo diálogo também com a sociedade, né, então é muito importante, eh, e a gente agradece esse espaço no seu programa para que a gente convide, né, toda a sociedade também para participar desse evento que é o grande foco dele, né, desse, dessa semana feita de forma descentralizada, né, por todo o estado do Rio Grande do Norte, é que a gente possa ter uma participação maior da sociedade, eh, nesses eventos. A programação vai, vai, vai acontecer de que forma aqui em Caicó? Palestras, exposições? Então, a gente pensou no formato, né, que possibilitasse justamente essa questão de um maior diálogo, né, entre a sociedade, então nós vamos ter uma mesa de diálogo com representantes do, do governo do estado, eh, da prefeitura, né, representantes de sindicato de trabalhadores, eh, representantes de ONGs, né, além da, da universidade, né, ONGs que trabalham com a questão da água, então a ideia é que a gente tenha essa mesa de diálogo com essas falas, eh, de diferentes segmentos e depois a gente abra pra um debate, né, um diálogo com, eh, os presentes, né, então por isso que é importante que a gente tenha uma grande representatividade da sociedade de agricultores, de pescadores, pra que a gente possa ter, né, um diálogo aí, eh, mais rico, né. Quem quiser participar, como é que acontece as inscrições? Então, as inscrições, elas estão abertas, né, pelo, pelo CIGAR da UFRN, né, basta colocar lá no Google, eventos UFRN, você vai ter a lista de todas as ações que a UFRN tá desenvolvendo e uma delas vai ser a nossa, né, basta acessar lá e se inscrever, eh, quem tiver dificuldade não tem problema, né, vão estar ocorrendo inscrições na hora também, né, então pode se inscrever pelo CIGAR ou lá na hora também. Vamos aqui, então, trazer a participação do Procópio Lucena, ele que é, eh, diretor, eh, do Igarne, né, diretor do Igarne e também o, eh, vice-presidente do CBH PPA. Procópio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, fala um pouco da expectativa aí com relação enquanto governo, enquanto CBH, pra esse evento que irá acontecer amanhã, aqui em Caicó, a água nos une, o clima nos move, vamos cuidar das águas do Cidó. Bom dia, Procópio Lucena. Bom, bom dia, Marcos Dantas, bom dia, Yuri, bom dia os ouvintes da, seu programa, Marcos Dantas, eh, na verdade, isso é uma, uma articulação da sociedade com os governos, nas instâncias até federal, estadual e municipais e no caso aqui do Rio Grande do Norte, nós, como já disse, hoje, historicamente, sempre foi conduzido pela SEMA e o Igarne, feito sempre em Natal, esse ano, a partir dos diálogos que fomos construindo e a partir da temática, né, que foi definida nacionalmente pela Agência Nacional de Água, né, trazendo essa temática da água nos une, o clima nos move, e aí nós entendemos e chegamos ao, a conclusão de que era fundamental, né, que fizéssemos uma grande articulação estadual. Teremos uma abertura hoje aqui, a partir das nove horas, né, lá no auditório do Ibema, e a partir de dezenove, vinte, vinte e um e vinte e dois, nós vamos estar realizando o evento em todo o Rio Grande do Norte. Nós temos agenda em todas as regiões do Rio Grande do Norte, né, todos os territórios, em todas as bacias hidrográficas. No caso do Cidó, vai ter, foi concentrado três eventos específicos, mas tem um evento em Caicó, com essa temática, vamos cuidar das águas, do Cidó, tendo o tema central preservado, vamos ter um evento em Jucurutu, na Nova Barra de Santana, né, dia dezenove, né, dia vinte, aliás, dia vinte, à noite, às dezenove horas, onde vamos tratar do saneamento básico, da drenagem e do esgotamento sanitário, tendo em vista a especificidade daquela comunidade Barra de Santana, tendo em vista a própria Barraia de oito e cinco, complexo social oito e cinco, que está ali no entorno. Então, nessa, tanto amanhã, como lá, na dia vinte à noite, o secretário Paulo Varela vai estar presente conosco, né, com a CAERN, com todos os órgãos, movimento sinical, e universidades, outros parceiros, prefeituras, né, e dia vinte, nós vamos ter uma também em Corranó, em Corranó, dá um tratado do monitor de seca, né, como a escassez nos honra. Por que que ficou esse tema pra, 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 pra Corranó? Porque Corranó vivia um momento, né, de criticidade hídrica, havia um momento de grande dificuldade. Corranó nesse momento estaria sem água pra abastecer a CARI e Corranó, mas veio o milagre, a fartura das chuvas, e aí, como todo mundo já sabe, e Durado já transbordou, e Gargalheira está com mais de 30% de sua capacidade. Isso tudo superou, né, as expectativas, né, e se trata disso quase como um milagre, né, porque a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, os direitos da água no mundo inteiro, já apontava que o futuro da humanidade depende da preservação da natureza, é dos recursos naturais, e aí, nesse debate, já dizia que a água é o elemento primordial, é o elemento indispensável, a manutenção da supervivência na terra, seja pra pessoas, seja pros animais, seja pra vegetação, ou seja, um patrimônio, natural, né, disponível na natureza, e é essencial, né, e influencia em todo o ciclo hidrológico, tanto na atmosfera, como no clima, na vegetação, na cultura, na agricultura, na economia, ou seja, a vida depende da água, né, isso é um assunto que todo mundo já conhece, e sabe da importância que isso tem a água na vida das pessoas, na vida da região, e, portanto, ninguém vive sem água, a água é o ser sagrado, né, é uma entidade viva, né, nós somos água, todos nós, a água é um direito humano, portanto, fundamental, a gente até diz que ela é o sangue da terra e a seiva da vida, né, agora é preciso cuidar bem da água, é preciso gerenciar bem, é preciso, né, saber administrá-la, né, pra não faltar, porque a grande, é o grande desafio que o mundo tem, e a ONU já dizia isso em todas, desde a Rio 92, quando houve a inclusão desse tema da água na conferência da Rio 92, e houve a declaração da água, é que a gente vem discutindo isso, e cada vez mais o mundo e o seridó, né, e o semiado, e a região e cerca do mundo, que clima ômido, subômido, seco, já sabe que a água é central, ela é, ela é um elemento natural da maior essência na vida humana, então, no seridó, nós vamos aprofundar toda essa temática, levando em consideração a reservação dos açudais, as águas subterrâneas, o cuidado com os rios, cuidado com os reúso de água, com os esgotos, com as nascentes dos rios, com as matas ciliares, né, com a calha dos rios, né, então nós vamos fazer uma discussão extremamente rica, com certeza, e quero dizer da felicidade de estarmos juntos aí com a universidade, com o Iuri, com toda a equipe de geografia, né, com a Prefeitura Municipal de Caicó, que está sendo parceira e contribuindo imensamente com o evento, né, já confirmada a prece do prefeito, inclusive, na mesa de abertura, né, o secretário Paulo Varela, que vai estar na mesa de abertura e vai estar também na roda de diálogo, né, a FETARN, né, o CEAPA, que vai estar presente, né, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, então, enfim, e dizer do esforço, né, e parabenizar aí a universidade que tem dado uma contribuição imensa na estruturação, na mobilização, inclusive disponibilizando um auditório para isso, então, será um dia de muitas discussões, é aberto, a palavra é livre, não vai ter, né, nem um corte de voz, nem de pensamento, nem de ideia, então, vai ser um debate rico e vamos tratar, inclusive, dos projetos estruturando para o selidor, da integração de bacia, da integração de adutoras, né, dos usos das águas, da gestão dessas águas, né, do papel do comitê, do papel da sociedade, das organizações, dos movimentos na gestão democrática e participativa das águas, enfim, será um evento que, nós temos uma expectativa, enquanto Garni, de um debate extremamente democrático, né, civilizado e que derrume a gestão das águas no selidor. Procopio, qual o público que vocês querem alcançar com o evento de amanhã? Olha, Marco Danta, água, água toca em toda pessoa humana, todas as pessoas do selidor são tocadas por água, quando fala do tema água, ou excesso, ou em falta, você já conhece o conflito, você é, você é um radialista, né, que vive dentro da bacia com a gente, que conhece bem a luta dos comitês e conhece a situação das águas, quando a água, ela tanto dá conflito no excesso, como dá conflito na escassez, então a água toca todo mundo, né, evidentemente que a universidade tem o alunado do setor da geografia e o tem articulado muito bem todo esse setor, o movimento sindical tem articulado, a ADESI e o comitê, junto com o EMI de Marconi, tem articulado também os comitês e as comissões de gestão de água para estarem presentes, o movimento sindical a partir do companheiro Aline, aí do sindicato de Caicó, com o companheiro Jusceline, José, tem articulado o sindicato, o polo sindical do selidor tem articulado o polo sindical para estar presente, de forma assim, que a nossa expectativa é que essa presença seja a presença do povo do selidor, na sua mais diferente matriz de pensamento, né, de visão, né, porque quem tem um lavador de carro ali, um lava-jato também precisa de água para lavar carro, né, quem planta precisa de água para produzir, quem pesca precisa de água para pescar, não há nada no ciclo da vida, no ciclo das relações de produção, no ciclo das vidas humanas e animais e da biodiversidade que a água não te representa. Como eu já disse, ela está presente em tudo, na atmosfera, no clima, na vegetação, na cultura, na agricultura, né, na economia, em tudo. Então, a nossa expectativa é que tenha uma população diversificada, com diversas perfis sociais, econômicos e, né, de pensamentos e, enfim, é, o polo sindical, todos e todas estão convidados, é porta aberta, não tem taxa, não tem cobrança de nada, como já disse o senhor aí, quem puder fazer as inscrições pode fazer online, mas quem não puder vai fazer na hora, né, e bom, e vamos ter a parte cultural, como já foi dito aí, por Yuri, né, vamos ter sanfoneiro, vamos ter, a gente vai ter, assim, eu quero, vai ter poesia, né, vai ter poesia, vai ter verso na abertura, vai ter poesia, vai ter música, vai ter violão, vai ter muita coisa aí, e a cultura também tem a ver com a água. Então, Marcos, a prensa da imprensa, né, a prensa dos prefeitos, dos vereadores, né, é fazer um debate sobre onde a água nos une, onde o clima nos move e como vamos cuidar das águas do Seridó, é uma responsabilidade de governos e da sociedade organizada, de todos os segmentos das igrejas, enfim, a expectativa é que tenha essa diversidade de pensamento e de representação. Professor Yuri, a gente tá aí numa expectativa de concluirmos aqui na nossa região, nos próximos meses, ou nos próximos, ou ainda nesse ano de dois mil e vinte e quatro, a barragem de Oiticica, a barragem das Traíras, nos próximos anos, o projeto Seridó, de interligação das bacias através de adutura e o que nos, o que nos dá aí um norte de um cenário de uma redenção hídrica positiva pelos próximos anos. Como é que a, a, o nosso sério, o curso de geografia, ela acompanha essa perspectiva, essas obras? Isso, Marcos, são, são ações importantes, né, que a gente vê justamente que, que podem reestruturar mais essa, essa questão hídrica e garantir, né, é, uma maior segurança hídrica aqui pro Seridó, né, então, eh, isso é muito importante, né, e com certeza vai, vai estar na pauta desse nosso evento, né, de amanhã. Então, como o, o Procopo colocou, é importante a, a, a participação de toda a sociedade, né, pra que possa, nesse evento, né, além de conhecer, né, essas, todas essas obras que estão em andamento, né, e que buscam dar essa maior segurança hídrica ao Seridó, também poder levar pra lá seus anseios, né, seus anseios, suas dificuldades, suas preocupações, pra que a gente possa, eh, debater, né, isso em conjunto, né, com esses representantes de Estado, eh, da academia, eh, de sindicatos e trabalhadores, ONGs e assim por diante, né, então, é um, é um momento importante, né, desse diálogo, né, acontecer entre a sociedade e as instituições, eh, de Estado, né. Como você mesmo disse, quem quiser participar, pode se inscrever antes, porém, quem quiser se inscrever na hora, pode também, né? Isso, isso, e como o Procopo colocou, vai ser microfone aberto, né, vai ter, vão ter essas falas, né, mas depois, o ponto alto desse evento que a gente busca é esse diálogo com a sociedade, né, então, por isso que é muito importante essa participação de diferentes segmentos. Professor UFRN, sempre de portas abertas, né, pra sociedade, e quem puder participar, né, a gente agradece, estamos lá amanhã esperando por esse momento. Procopo, obrigado por sua participação aqui no nosso programa, algo mais a acrescentar? Não, Marcos, agradecer, parabenizar a Raio Rural por estar com os microfones sempre abertos para essas causas sociais, ambientais, econômicas e humanas da região do Ceridó, parabenizar a universidade, abraçar todos que acompanham a universidade, a ciência, né, saber, o saber sistematizado, mas também o saber popular, né, das organizações comunitárias, né, do movimento social e sindical, e amanhã vamos estar juntos e juntas, né, como ceridoenses, como bons ceridoenses, vamos estar juntos para fazer esse diálogo aberto, democrático, né, civilizado, né, e claro, se tiver que ter divergência, que tenhamos democraticamente, isso é o palco da Constituição Social, é sempre divergência e é muito bom. Evidentemente, como nós somos uma, a sociedade, né, que tem diferenças de concepções e às vezes temos, não conseguimos fazer ao vivo, fazemos as vezes nas redes sociais, é bom fazer ao vivo, e aí a gente escuta, aprofunda, se respeita, aprende mais, tô muito ansioso, enquanto igarra, diretor técnico do igarra, enquanto a cidade do essa manhã, para esse diálogo na universidade, né, certamente vai ser muito bom. E convidando você, Marco Jantar, Rádio Rural e toda a empresa de Caicó para estar presente, para fazer cobertura, porque no final nós vamos sair com relatório, né, o companheiro aí, Uri, da universidade, tá colocando dois alunos para fazer o registro, depois vamos sair com o registro que foi os encaminhamentos e encaminhar para as autoridades, para os governos, porque um evento desse não pode ser só de água, tem que ser também proposições para que a gente depois possa, né, tá reivindicando os governos. Mas aí, estou feliz com esse evento amanhã e vamos caminhar juntos, vamos discutir, vamos buscar caminho para melhorar o servidor cada vez mais. Conversamos com o Procópio Luciana, diretor do Igarra e também com o Procópio Luciano.